Música 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 Lá no rio, que é venido, só que é grande, que é de louca Por um monte de que a gente chama só pra ser mais curado Por um monte de que a gente chama só pra ser mais curado Por um monte de hoje, onde sai é que ele é mulher Sai, 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 sai A limita tá perdendo, isso não é mal Não tudo que a gente chama só pra ser mais curado Quer 51 días e o estréia, 2003 em Alas entradas, escurridas,rations 편íticas Qualcomm duas tóp ela, cerca a gente chama só pra ser mais curado Vem! 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 Segura! 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 E ataca de você, você dispõe, ele morre e ataca de você, uma vez, de você. Valeu galera, saem dele aí, muito obrigado a todos que vieram, a todos que ficaram, a todos que quiseram ver a Camila Gasosa, obrigado a cada um de vocês, vocês são fodas, valeu!